o pessoal bom dia bom dia hoje é 10 do 8 de 2023 dando sequência aqui o quinto dia de trabalho parece pouco mas não é não tá galera tive que limpar muita coisa aqui fazer várias emendas então assim é demorado eu tô sozinho no saldo portão seis por quatro e meio não é pequeno então o que que acontece a tubulação que eu sou dei ontem de amarração de altura já tá pronta vou fazer os quadros um por um então o que eu vou fazer agora essa peça aqui de alumínio ela tem um metro e cinco centímetros até um metro e cinco milímetros um metro e meio é um metro e meio desculpa um metro e cinco milímetros um metro e cinco dando até aqui o que eu vou fazer vou colocar essa peça aqui essa peça aqui vem de lá fazendo galga dos dois lados só o da peça vou para a próxima e assim sucessivamente na verdade vou até cortar aqui para poder não tem problema e a princípio é isso bom então vou levar cinco peça até lá lá no final vai ficar com vão de 60 é o único vão elo né desse portão aqui que vai ficar com 60 e e aí e vai ter uma parte na parte de baixo aqui quando eu começar a fazer essas amarrações aqui de de cruzamento vai ter uma parte também que vai dar 60 eu acho então é isso hoje é o trabalho de hoje quem vai fazer depois de esperar as cantoneiras e as barras chatas com as chapas e o patrão tá para trazer a peraí galera se tentar focar isso aqui e a lente deve estar suja enfim segue aí é de antemão já vou pedir aquele like ajuda 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 as pessoas ao aliás a plataforma indicar meu vídeo para outras pessoas é importante para quem está montando também um portão desse vídeo e é isso galera se inscreve no canal se não for inscrito curte compartilha tamo junto e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto